Aleluia, Jesus, glória a Deus, sobre o teu Deus, recém do Pai, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, Deus santo, Deus te vitórias, Senhor, muito obrigado, Deus amado e santo, por essa oportunidade, Senhor Jesus, da qual nos desce, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus, de contar, Senhor, que mais uma vez, Senhor Jesus, tu fez, Senhor, algo de maravilha. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor meu Deus, que tu fez, Senhor Deus, na minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, nesse corpo, Senhor. Muito obrigado, Pai, amado, por este mistério. Muito obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, Pai querido, muito obrigado pela vida, Senhor, do Pai, Senhor, do Pai, Senhor. Deus, amado e santo, Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu não te canto, Senhor Deus, de agradecer a Ti, eu não canto, Senhor, de agradecer, Senhor meu Deus, que tu, Senhor, é maravilhoso, Senhor, que tu, Senhor, é uma providência séria, uma hora séria, um momento sério, Senhor. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, e a Tua vitória para nossa vida, que ela não chega antes sem atrasar, para ela chegar para mim no sério. E eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por mais um dia, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa a Deus do Teu povo, Senhor. Senhor, seja conosco, Senhor. É que eu te peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, amém, Jesus, quando eu posso sentar eu, Senhor, e eu agradeço a oportunidade e a Salvação do Senhor Jesus.